Se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém Aos outros eu devo a dor, eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha, ou já tem um outro bem Se ela me deixou, a dor é minha, a dor é de quem tem E meu troféu é o que eu sou, é o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor Se nos meus braços, ela não se é minha dor, nem minha dor A boca do canvá Música E o meu lençol é o cobertor, é o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor Se nos meus braços, ela não se é minha dor, nem minha dor Lá, 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 Tchau.